Alô galerinha do canal Vida na Roça Marcos Moura, estou em casa preparando o meu laboratório de mudas, preparando mudas para levar para o sítio do amigo da roça. Aqui temos mudas de abacaxi na água para crescer, mudas de cana na água para já levar um pouco grande e aqui no momento estou preparando umas mudas de hortaliça, no caso estou preparando mudas de plantando. No caso estou plantando mudas de coentro e mudas de quiabo, a areia super adubada, olha como as plantas ficam bonitas, a areia super adubada já adredemente preparada para a ocasião. Aí eu estou colocando nesse tabuleirozinho que eu comprei, que é especialmente para a confecção de mudas. Ele tem 128 locais onde colocar as mudas, parecendo um tabuleiro de pirulito. Aí aqui a gente está colocando areia super adubada, certo? Preenchendo todos os locais bem preenchidos com areia adubada e aqui vou mostrar para vocês que ontem eu coloquei para descansar as sementes de coentro, coloquei na água 24 horas e aí elas estão bem molinhas. Aí vai ser colocada de duas em duas, de três em três em cada uma dessas casinhas que vocês estão vendo. Então elas vão ficar separadas, talvez fique até aqui mesmo, porque coentro é muito pequenininho, dá até para colher. Agora já as mudas de alface, repolho, pimentão, do próprio quiabo, elas são colocadas no tabuleiro e depois quando está por volta de 8 a 10 centímetros, aí fazemos o transplante das mesmas para a terra. Também adredemente preparada que eu vou preparar lá no terreno. Então gente, aqui é o nosso laboratório de mudas e vejam como algumas estão, as minhas plantinhas estão bonitas. Essas daqui não são o que vai para o sitio do amigo da roça não, fica em casa mesmo. Bem cuidadas, flores, saião, hortelã, bordo, bordo do Chile e plantas decorativas, cidreira, plantas medicinais para fazer os meus chás e plantas ornamentais belíssimas, que eu gosto de cultivar. Então gente, se alguém tiver interesse em alguma muda ou algum pezinho, pode entrar em contato comigo que faremos um jeito de doá-las. Obrigado a todos e continue valorizando o nosso pequeno, mais humilde canal. Obrigado.